Finge que ele não tá aí Ô Felipe, quando você quiser comentar Durante o jogo, você avisa pra gente Que a gente dá uma Esperada em qualquer coisa aí, beleza? Ah não, tranquilo, eu não vou nem Tipo, não é nada planejado Só vou jogar mesmo, mas aí eu tô Avisando pros cara, ó, quem quiser ver eu morrendo lá Ah, meu Deus Eu até ia ter Na sexta, só que O meu PC não tá aguentando A gente não tem o objetivo Tem V-Drive Porra, telhado Já tem Nem nasci Já tinha carimbado Porra, porra, porra Agora foi o trecker Segurei no ar Ah, os caras dá-se da bomba Fala Beleza Ai, 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 ai Tomando o helio, o cara parece Não é futeu nessa porra Ah, trekk, peguei Ai, Ramir, de novo Ai, galera Ah, logo será nossa Eu também ou o helicóptero não atira aqui, Ray? Bomba plantada Depende do helicóptero, você dá TV O helicóptero na TV não faz nada É só me afalha a polícia Você foi promovido Polícia pra pegar O BV, que é o helicóptero de reconhecimento O helicóptero no ar, que consegue pegar Nem o helicóptero de combate Que é o águia ou o fênix Pega, 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 pega Grita ai, Spide, depois grita Recarregando Pega guerreiro, pega guerreiro, pega guerreiro Pega os caras, mané Pega a bunda, perderam o ar Boa, boa É o Bernardo, o Bernardo venceu Mudando de lado Pelo menos os que gravaram as vozes São caras que não jogam muito tempo Ele e o mete bala Defenda do objetivo É esse, Felipe O cara vai Vamo lá Pela guerreiro Sobe lá que eu vou proteger aqui Não, eu vou Vem embaixo Vai ficar Ai, sempre tem nada Ai, 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 ai A puta, velho, essa raca Sobe muito, velho Bora, porra E aí, galera Fala E aí Boa noite 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 Tizem, vai embora Ai, traquilo 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 Tá por trás, por trás o 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